Hoje eu vou mostrar pra você onde encontrar músicas e trilhas sonoras pro seu RPG de mesa. Eu já falei em vídeos anteriores sobre como organizar as músicas, quais programas eu uso, mas não é sobre isso que é esse vídeo. Em vídeos passados eu até compartilhei com os apoiadores do canal algumas pastas de músicas já separadinhas que eu tinha feito, né? Falando de apoiadores, vale a pena falar também que o Dados Críticos tem um apoia-se caso você gosta de conteúdos como esse aqui, queria apoiar o canal, continuar cada vez mais, chega lá, tá aqui na descrição, mas esse vídeo aqui é sobre como encontrar suas músicas, que tipo de músicas colocar no RPG, quais sites eu baixo e o que é que talvez combina com o meu estilo de jogo. E eu acho que antes da gente começar de fato, seria interessante eu trazer boas práticas no uso aí de músicas dentro do RPG de mesa. Basicamente a gente vai ter, basicamente a gente tem dois tipos diferentes de músicas que você pode usar dentro do RPG de mesa. A primeira delas é a ambientação, que são efeitos sonoros e ali sons ambientes que vão tentar trazer uma imersão maior pra quem tiver jogando. Então, se eles estiverem na taverna, pessoas conversando, barulhos de pratos, canecas, esse tipo de coisa. Se tiverem no mercado, barulho de gente gritando, carroças e outras coisas desse tipo. E a gente também vai ter músicas, né? Que podem trazer esse clima, que não necessariamente vão ter esses sons dentro delas. Então, uma música com instrumento que lembre a praia, por exemplo, ou instrumentação ali que vai lembrar algo mais alegre, mais triste, um ambiente da floresta, uma música celta. Então, é importante você saber quando usar uma ambientação e quando uma música, tá? E eu acho muito importante a gente pensar que música tá diretamente ligada com emoção. Então, na hora de escolher qual música você vai preparar pro seu jogo, pensa em qual emoção, qual sentimento você quer transmitir naquele momento, naquela cena, naquela localização que o jogo vai se passar. De modo geral, eu prefiro usar músicas sem vocais, sem nenhuma pessoa cantando ou se tiver um cantor ou algo do tipo, que seja algo mais fraco, talvez um coral ali e sempre no idioma que ninguém conhece. Não usar uma música em português, talvez evitar músicas em idiomas que as pessoas possam ter interesse, né? Talvez o inglês, japonês, sei lá. Porque geralmente os locais se destacam bastante, chamam nossa atenção, tirando a atenção do jogo, que não é objetivo. Ela é mais pra compor o ambiente ali, não pra tirar o foco totalmente pra música. Mas é lógico que existem exceções, né? Tem o caso, por exemplo, que eu joguei numa mesa do Carlinhos Movadeza, que ele usava músicas com cartola em determinadas situações e acho que combinava bastante. Então, a dica principal é pensar em qual clima você quer passar. Você acha que aquela música específica combina com aquele clima? Então, coloca. Não tem problema, não. Principalmente, até porque se você sempre usa músicas sem vocais, quando você colocar alguma com vocal, ela vai chamar muita atenção. Então, essa quebra de padrão vai também ser muito importante. Outra coisa interessante pra se evitar são essas músicas que são marcos da cultura nerd, da cultura pop. Então, por exemplo, o tema de Star Wars, um tema específico de uma série, de um filme que marcou bastante Senhor dos Anéis, porque essas músicas são já muito conhecidas e apesar delas evocarem um sentimento muito importante, quando elas tocam, muitas vezes, ela chama a atenção e tira você do jogo. Você tava ali no seu jogo e de repente cê tá em Star Wars, cê tá em Senhor dos Anéis. Talvez músicas secundárias desses filmes possam ser interessantes de serem usadas em determinados temas, mas aquelas mais importantes, os marcos mesmo, talvez seja bom evitar. E já nessa pegada de músicas tema, talvez seja interessante você, se você quiser escolher músicas tema pra vilões, por exemplo, pra personagens, uma música tema que você sempre usa no início da abertura do seu jogo, por exemplo. No início, né, vai ser uma música qualquer que você escolheu ali, mas com o tempo, os jogadores começam a perceber que toda vez que aquele vilão tá ali, toca aquela música ou toda vez no início da campanha toca aquela música e com o tempo essa música passa a ter um sentido pra mais, assim como os marcos de séries e tudo mais tem. Eu dou exemplo da nossa campanha de que a gente jogou aqui no canal, tinha uma música tema que eu coloquei na abertura, toda vez tocava essa música. Lá no final da campanha, na batalha final, no encerramento, eu coloquei a música de novo e aquilo causou um sentimento, né, de de fechamento, de dar a campanha. Até hoje, quando a gente ouve essa música, a gente lembra, né? Outra coisa interessante é do RPG Deus From The Loop, onde tem na mecânica isso, cada personagem tem uma música tema e em momentos principais desse personagem a gente costuma colocar essa música e é muito legal porque você vai associando a música com o personagem e isso é incrível. Outra boa prática pra se prestar atenção é prestar atenção aos direitos autorais da música. Se você for jogar offline, tanto faz isso, você pode usar qualquer música ali com seus jogadores, não tem problema, não precisa se preocupar com isso não. Mas se você for produzir algum conteúdo com essas músicas, por exemplo, igual a gente faz aqui lives de RPG, se você for fazer um podcast, por exemplo, é importante que você se atente a isso porque muitas músicas têm direitos autorais de distribuição. Não dá pra você tocar ela no YouTube, por exemplo, porque você vai receber algumas reclamações ali de direitos autorais, seu vídeo vai ser travado, por exemplo, em casos mais leves ele vai ser desmonetizado, mas tem aqueles casos mais graves que seu vídeo pode até ficar mutado, por exemplo, porque cê tocou uma música que não podia ser tocada e aí cê perde ali o gameplay porque muda aquela parte do vídeo ali e você fica sem, né? Então, todas as músicas geralmente se você colocar ela, quais os direitos dessa música, desse artista, desse álbum aqui, você consegue saber ali se você pode distribuir ou não aquela música e tal. Alguns permitem que você use tranquilo, outros permitem que você use dando crédito pro autor, outros permitem que você use, mas não monetizando o vídeo, né? Ou pra fins comerciais e outros realmente não permitem de jeito nenhum. Dito tudo isso, essas são boas práticas pra se prestar atenção na hora das músicas, vamos pros lugares onde você pode encontrar essas músicas. O primeiro lugar aqui é a biblioteca de áudio do próprio YouTube. Basta que você tenha uma conta aí do YouTube e você vai pesquisar por biblioteca de áudio, você vai achar aqui uma infinidade de músicas que são feitas pra serem colocadas nos vídeos, então cê não precisa se preocupar com direitos autorais com nenhuma dessas músicas aqui e tem muita coisa bacana. Você pode vir aqui, por exemplo, né? E perceber que tem músicas e efeitos sonoros e você pode até marcar música com estrelas pra elas aparecerem aqui. O legal é que você pode clicar aqui e filtrar os tipos de música. Então, se eu clico aqui nesses três pontinhos, eu posso vir aqui no clima da música, que é como eu costumo pesquisar e aqui ela vai te dar alguns sentimentos. Você pode até dividir suas playlists assim se você quiser. Então, música que remete a raiva, animado, calmo, sombrio, dramático, vibrante e por aí vai. Então, se eu marcar aqui uma música sombria, por exemplo, e aplicar, ele vai me dar só músicas que tem essa ideia. Vou colocar meu fone aqui, nesse caso aqui. Então, do play aqui. Vocês veem que é uma música sombria, mas aqui tem um gênero rock. Então, se eu quero filtrar só gêneros, eu posso vir aqui também em gênero e escolher outro tipo de gênero aqui. Os que eu recomendo seriam mais música ambiente aqui pra RPGs, né? E trilha sonora de cinema, né? Que é muito bacana pra você deixar de fundo ali. Então, cê coloca aqui, ó, vamos ver uma música sombria com trilha sonora. E aí, você vai ter que ir ouvindo músicas, baixando aquelas que você preferir, né? Ou separando elas, clicando aqui, cê vai pro artista e tal. Você pode ouvir várias, tem muita coisa aqui, por exemplo, vocês podem ver, se eu tirar minha câmera da frente, que eu tenho aproximadamente cento e onze músicas só com esses filtros aqui, ó. Se eu tiro, por exemplo, Clima Sombrio, vamos ver quantas que eu tenho aqui, ó, mil cento e oitenta e quatro músicas de trilha sonora de cinema. Então, tem bastante música pra você utilizar. Outra coisa que você pode fazer é vir direto aqui no próprio YouTube pesquisar por trilha sonora de jogos que tenham o mesmo clima do jogo que você quer. Então, trilha sonora de Dragon Age e não só jogos, tá? Séries, filmes, animes. Basta pesquisar aqui por OST, que, né? Que é a sigla pra original soundtrack, né? Que é a trilha sonora original. Você vai achar aqui várias trilhas sonoras, cê pode achar música por música ou você pode achar músicas separadas aqui, né? Então, o tema principal e por aí vai. Falando em Dragon Age, a gente tem uma campanha que a gente tá jogando aí de Dragon Age no canal de RPG, né? Caso você queira assistir. Mas pode ser qualquer outro jogo, né? Pode ser The Witch, né? Cê vai achar. Pode ser de um filme, Senhor dos Anéis, você acha várias aqui. Cê pode até procurar séries, né? Então, Anéis de Poder, que é a série do Senhor dos Anéis ali, cê vai ter um tanto de música, né? Também tem uma campanha aí de Senhor dos Anéis, então, tem várias músicas aí que eu tava ouvindo. Ah, vou fazer um arrependimento de One Piece igual a minha este aqui no canal. Então, procura aqui OST One Piece. Então, eu acho aqui várias músicas sobre One Piece ou baseadas. Vai lembrar que elas têm direitos autorais. Então, não recomendo que se usem live ou podcast e essas músicas aqui. Cê pode colocar as músicas tanto pra tocar no próprio YouTube ou você pode baixar com alguma ferramenta de download de vídeos aí. Outra coisa que você pode fazer no YouTube que é muito legal é colocar vídeos de ambientação. Então, em inglês, geralmente você acha mais. Então, ambience, taverna, por exemplo, você vai achar vários vídeos com ambientações de taverna, né? Com sons de fundo, às vezes tem um som e uma música e tem vários canais interessantes, né? Que já são conhecidos por isso, por essas ambientações. Vou dar dicas pra vocês de alguns deles. Um dos mais conhecidos é do Michael Gelfi. Escreve assim, cê vai achar aqui vários ambientações e às vezes ele faz até baseadas no próprio D&D, né? Então, tem ambientações de campanhas, de lugares específicos, cê pode achar aqui várias e várias coisas, tem muita coisa mesmo. Também tem um canal aqui chamado ambient world, né? Que é o mundo das ambiências aqui, dos ambientes, cê vai achar várias músicas também, vários lugares diferentes, muita coisa bacana aqui. Pra lembrar que tanto o Michael Gelfi quanto esses aqui que eu tô mostrando tem direitos autorais, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso. Tem esse aqui, o Daydreaming of Persephone, também tem várias ambientações legais. Tem um que eu gosto bastante que é o Blue Turtle, né? A tartaruga azul. Tem muita ambientação e além das ambientações tem os videozinhos que são muito imersivos, é muito legal o canal aqui do Blue Turtle. Tudo isso aqui também você pode procurar no Spotify, Deezer e outros aplicativos também, né? Funciona da mesma forma essas playlists, tem bastante, por aí vai. Mas essa grande maioria, como eu tô explicando aqui, vão ter direitos autorais autorais envolvidos. Lógico, como eu disse, se você joga offline, tanto faz isso. Mas caso você produza conteúdo, talvez você já passou pela experiência de ficar procurando músicas legais sem direitos e eu passei bastante por isso, então, vou trazer pra vocês um pouco do que eu encontrei aqui de legal na internet, espero que ajude, tá? E se está ajudando esse vídeo aqui, ativa o sininho aí no canal, se inscreve, confere, apoia, sei lá. Um site muito bacana, né? Que não tem direitos autorais envolvidos aqui, é o Tabletop Audio, tá? Na verdade, ele tem direitos, mas ele permite que você use se você der crédito ao site. Então, basta colocar na descrição como eu coloco nos meus vídeos, música por Tabletop Audio, deixa o link pro site deles pra ajudar a divulgação do canal. E aqui você acha várias músicas, tá? E aqui você vai ter músicas e ambiências juntas, algumas que são só músicas e outras que são só ambiências. Aqui você consegue encontrar, né, escrito debaixo de cada um deles aqui, essas indicações de cada um. Então, por exemplo, aqui, uma ambientação de planeta vermelho. Eu posso baixar esse áudio aqui, eu posso adicionar, se você for apoiador do Patreon dele, cê tem outras versões, variações dessa música, um download em alta qualidade e você pode dar play no próprio site e aqui em cima aparece um controlador. Então, ambientação do planeta vermelho aqui, tá tocando. Aí, eu quero uma ambientação aqui numa lojinha, né, de aventura. É uma música, mas ambientação, muito bacana, né? Cê pode fazer na narração ali, cês chegam numa loja, vocês vêm um gnomo lá no fundo e por aí vai. Pode pausar, dá play de novo e aí, à medida que cê vai adicionando, ele vai fazendo uma fila aqui nesse canto, né, no canto direito que você pode ver a fila aqui das músicas que tão, tá? Tirar as músicas, atualizar e por aí vai, tá? Mas mais do que isso, você pode aqui fazer filtros. Então, músicas de fantasia, músicas de sci-fi, músicas históricas, músicas modernas, natureza e por aí vai. Tá tudo em inglês, mas é fácil de se encontrar aqui. Mas mais do que isso, uma coisa que muita gente não sabe que existe nesse site aqui é o que é a parte que eu acho mais incrível desse site. Então, o que que é o né? Você clica aqui em cima e ele é um painel com vários botõezinhos de ambientações distintas. Então, eu tenho aqui vários, ó, uma ambientação de né? De uma masmorra. Então, se eu clico aqui, ele vai abrir um ele vai carregar aqui porque são várias músicas e efeitos sonoros ali e aí você vai ter aqui todas as ambientações que estão relacionadas a então por exemplo aqui eu tenho um som de um fogo, começa a ter um som de um fogo, mas eu quero também um som de passos ao mesmo tempo. Posso pausar só os passos, tiro fogo porque a fogueira foi desligada, gotas, né? Ah, essa aqui ó e perceba, do lado eu posso controlar o volume aqui, eu posso marcar aqui também se a música vai dar ela vai ficar repetindo ou vai ser uma vez só e vai parar, né? Então, alguns faz sentido que fica repetindo e outros não, ele só faz uma vez e para. Por exemplo, aqui um grito, né? O grito não vai ficar o tempo inteiro, ó, a não ser que você queira, né? Mas cê pode clicar uma vez só pra gritos. Dentro de uma masmorra e aí você para. Ah, uma musiquinha aqui, ó, esse pulso aqui são pulsações aqui que você vai tendo pra dar um clima. Então, um pulso baixo aqui, ó, vamos tocar? Pra dar um clima de tensão na danjo. Ah, eu quero aqui magia, né? Alguém usou uma magia. Então, ambiente mágico ali. Alguém pisou numa armadilha aqui de um poço. Então, eu posso colocar tudo isso. E esse é só um dos que eu posso usar nas minhas mesas. Então, eu tenho aqui vários tipos, ó, eu tenho ferramentas de mestre aqui, ó, esse que é outro que eu uso bastante. Então, aqui a gente vai ter várias coisas, por exemplo, uma de sucesso, uma perícia. Eu tenho, por exemplo, uma falha crítica, né? Deixa eu ver aqui aqui embaixo, ó, um acerto crítico, começo de batalha. Ah, eu vou ter aqui um som pra quando eles entrarem na floresta, um som pra um som pra danjo, masmorra, um som pra cidade, taverna, por aí vai, tem muitas coisas aqui, tá? Então, tem vários soundpads, muitos baseados aqui em jogos talvez da quinta edição, vampiro, por exemplo, tem um pra pra você jogar, né? Muito bacana pra jogar, por exemplo, né? Muito legal. Tem muita coisa aqui, né? E vários outros, Cthulhu. Então, assim, você vai, você pode ficar viajando, abrir vários desses soundpads e usar ele no seu jogo, né? Muito bacana. Então, esse é um dos sites. Outro site com música muito bacana que é o streambeats, tá? Que você vai ter vários estilos de músicas, geralmente músicas mais modernas e tal, mas tem muita coisa aqui que dá pra você usar, principalmente pra batalhas e combates. Então, cê vai ter aqui músicas de ambientação e isso aqui cê pode usar tranquilo, tá? Sem direitos autorais. Então, tem música de dubstep, cê pode até usar no próprio site aqui, música de ambientação, vou colocar aqui pra vocês ouvirem, ele vai carregar aqui, vou até pra momentos mais calmos aí do seu RPG, cê pode utilizar, né? Agora eu quero uma coisa mais dubstep pro momento de combate, de ação ali, posso colocar aqui também, ele vai tocar. Posso usar, tem synthwave, vários tipos rock aqui, então cê pode usar os aí e ele tem um lugar aqui que você pode baixar também, né? Muito legal que cê pode baixar tudo aqui, ele te dá um drive cheio de coisa aqui, músicas em alta qualidade, muito bacana os streambeats. Outro artista muito legal que eu uso muito nas minhas mesas e que você pode usar sem problema dando crédito a ele aqui, é o né? Eu uso muito nas minhas mesas porque ele faz música no estilo celta e tal e as músicas são de extrema qualidade. Então, cê vai ter, por exemplo, uma hora de música medieval, de fantasia, cê coloca aqui, ó, e deixa o seu jogo rolar, cara, as músicas são muito boas mesmo e tem muita música de qualidade aqui do Vindesweb, é um artista incrível, tá sempre lançando novas músicas, então recomendo demais. Outro artista que vale muito a pena vocês observarem, né, nessa questão de direitos autorais livres, é o Kevin MacLeod aqui, cara, é as músicas desse cara aqui, elas são usadas na internet como um todo, tá? As músicas quase todas essas que a gente ouve nos vídeos de YouTube é desse cara aqui, ele faz um trabalho muito bom pra comunidade, cê vai conseguir baixar muita coisa bacana aqui, basta dar os créditos pra ele também. Então, dá pra ouvir aí um pouco das músicas, então muita música boa mesmo. Outro artista legal, mas que tem um pouco menos de música, né? É o Aaron Krog. Então, pesquisou aqui, Aaron Krog, cê vai achar que o Aaron Lucas Krog aqui, tem várias músicas legais, cê pode baixar e usar dando crédito a ele. São menos músicas do que o Kevin MacLeod, mas são músicas boas. Se você tiver procurando uma pegada mais anos oitenta, né, synthwave assim, outro artista muito legal, é o Eris Beats, porque ele faz até músicas que são eh cópias sem direitos autorais de músicas parecidas dos anos oitenta. Então, por exemplo, aquelas músicas clássicas como a gente ouve, do The Police, por aí vai, né, cê consegue achar aqui sem direitos autorais, lógico, dando créditos ao autor. Então, clica aqui, ó, ouçam só. Vou dar um, vou adiantar aqui, né, mais uma pegada anos oitenta mesmo, aí se fosse a pegada pra jogar ou algum jogo, mas nessa pegada assim. Pra galera que curte aqui, um estilo que eu curto muito, é o você consegue encontrar aqui, recomendo principalmente aqui, galera do HDK, cê coloca aí HDK, cê vai chegar aqui no Bandcamp deles aqui, ó. Então, eles são uma gravadora, né, tem vários artistas, mas um dos que eu mais gosto aqui são Cobold, o Gnall, cê pode abrir aqui, por exemplo, esse disso clássico aqui do Cobold e cê vai ter as músicas aqui, então, Wise Cave aqui, por exemplo. Então, aí cê consegue colocar essas músicas no seu vídeo, no seu RPG aí, dando os créditos, não vai ter problema, só que nesse caso específico aqui, algumas músicas do Cobold, do Gnall, eles costumam travar o vídeo na monetização, não tira seu vídeo do lá, mas cê não consegue monetizar o vídeo, tá? Então, fiquem cientes disso. Pensando aí nessa vibe aí de Dungeon Synth ainda, né, cê também consegue achar esses Dungeon Synths aqui no próprio YouTube, então Dungeon Synth, né, que é feito com sintetizadores, por isso o nome, cê vai achar vários aqui no Dungeon Synth Archives, por exemplo, muita coisa, mas aí assim, você tem que olhar o direito autoral de cada um deles especificamente. E nessa vibe ainda, né, tem um canal brasileiro que faz um trabalho muito bacana, que é o do Oros, né, que é o Oros Cozine aqui. Então, ele tem vários vídeos aqui ensinando RPG, que se você não conhece, recomendo que você conheça também o trabalho dele que é muito bacana, né, de RPG solo principalmente, falando de várias outras coisas, de arte no RPG, tem um estilo único e ele também faz alguns trabalhos com músicas, né, com Dungeon Synth, né, que ele trabalha com isso. Então, se você descer aqui um pouco, tem várias playlists aqui. Então, aqui cê vai ter o Dungeon Synth do próprio Oros. Olha que massa, ele fazendo ao vivo a parada. Cara, é muito legal isso aqui, né, então cê vai ter aqui embaixo, é, o Oros assim, imagino que ele seja tranquilo em relação ao uso das músicas dele em canais do YouTube, já que ele é YouTuber também e faz o trabalho dele, né, mas recomendo sempre que deixe os créditos nos vídeos quando você tiver fazendo, tá, galera? Muito importante pro artista, pro autor. E tem outra coisa básica também que você pode procurar que são as músicas clássicas, né? Então, então cê pode ir lá, por exemplo, Vivaldi For Seasons, as quatro estações de Vivaldi, cê pode pegar elas aqui e colocar na sua mesa, né, uma música, por exemplo, de de inverno, né, o inverno é que cê pode usar pra uma cena dramática de vilão, por exemplo, só que uma coisa que vale prestar atenção aqui no caso das músicas clássicas, é que assim, como elas, a música em si, ela não vai ter direitos autorais, ela é de domínio público, mas as performances geralmente vão ter direitos autorais envolvidos. Então, quando você for pegar uma música clássica e presta atenção se não vai, não é uma performance de uma orquestra filamônica conhecida de Nova York, por exemplo, porque dependendo se for, muito provavelmente vai ter direitos autorais envolvidos de um álbum que foi lançado ou algo assim e você pode receber uma flag ali, por exemplo, tá? Então, fiquem atento a isso aqui na hora de procurar música clássica, tá? Caso você esteja em dúvida quanto a saber quais artistas de música clássica que você pode ouvir ou procurar, né? O próprio Vivaldi, cê pode procurar por Bach, né? Cê pode procurar por Wagner, Beethoven, né? Cê vai achar muita coisa e assim, só procurar aí, música clássica, feliz, triste, cê vai achar muita coisa aí interessante. De modo geral, galera, é isso assim, tem muito lugar onde você pode encontrar músicas de RPG pra engrandecer, pra criar um clima, se você tiver o cuidado ali de preparar bem suas playlists, você vai ter pouco trabalho durante o jogo e caso você queira entender mais como organizar isso, já fiz alguns vídeos sobre, posso fazer outros, caso vocês tenham alguma dúvida específica, deixa aí nos comentários e assim, vamos nos ajudar, né? Talvez você tenha um site interessante com direitos autorais livres ou músicas interessantes pra RPG, deixa aqui nos comentários, ajuda a comunidade a crescer, vamos criar uma rede do Ben aqui nos comentários, indicando artistas, indicando músicas específicas, né? Que vocês gostam. Tô montando uma playlist um pouco maior, mais específica com direitos autorais livres que eu vou soltar depois lá pros apoiadores. Caso você queira ser um dos apoiadores, né? Entra em apoia.se barra dados críticos, confere lá os níveis e caso você possa apoiar, caso você queira também, sinta que não vai apertar pra você, você acha que vale a pena, né? Que é incentivar o canal, cê pode ganhar benefícios como participar do nosso clube exclusivo lá onde eu posto as mesas, chama a galera pra jogar e outras coisas e alguns benefícios como conta do que eu produzo extra ali pros pros apoiadores, tá? Dito isso, até o próximo vídeo pra mais dados críticos sobre RPG. Tchau, tchau.